Música Olá, sejam bem-vindos a nossa cozinha. Hoje aqui na TV Leão você vai aprender um prato sensacional da culinária oriental. Frango xadrez. E é isso, roda a vinheta e vamos começar. Música E é isso aí, hoje você vai aprender um frango xadrez saborosíssimo. Frango xadrez tem várias versões e eu vou fazer a que eu mais gosto. É bem simples para quem mora sozinho, esse é um prato tranquilo, recebeu os amigos ou está lá, aquela larica da madrugada. Frango xadrez. Vou começar pelo principal já, o frango. A gente não vai temperar muito esse frango, vou dar só uma pitadinha de sal. Porque a gente vai usar um molho shoyu, molho de soja e ele já tem bastante sal. Então uma pitadinha de sal temperado. Coloco agora um fio de azeite na minha frigideira. Quem tiver aquela wok também, que é aquela frigideira de chinês, já pode usar também. Bem quente já, joga o frango e deixa fritar. Música Enquanto o nosso frango está fritando, eu queria agradecer muito a Universidade de São Francisco, que montou essa cozinha lindíssima para a gente. Pessoal de Campinas e região que quiser aprender mais sobre gastronomia, está montando seu primeiro negócio. Bem para a Universidade de São Francisco, curso de gastronomia daqui, maravilhoso. Música O nosso frango já começa a dar uma corlinha, começa a dourar. Já vou entrar com a cebola. Cebola eu pico ela bem grossa. Deixo ela, os pedacinhos em cubinhos. A gente vai usar tudo em cubinhos aqui. Então a cebola em cubinhos. Coloco. Tem o pimentão também, de três cores. Vou colocar o pimentão de três cores. Enquanto frita aqui o nosso pimentão, quero falar de pimentão. Pimentão, o que deixa... Como você limpar um pimentão bem limpadinho, uma dica. Quando você abrir o pimentão vai ter essa parte branca aqui. Essa é uma parte que se você coloca na comida, ela deixa um pouquinho amarga. Então a gente tira ela. Você pode ou separar ou dar uma raspadinha. O corte que eu fiz para o nosso prango xadê. Eu gosto de cortar diagonal, reto. Diagonal, reto. Diagonal, reto. Vai ficar sempre nos cubinhos assim. Já é um corte um pouquinho mais oriental. Fica bem legal. Para o molho desse nosso frango xadrez, vou fazer uma mistura. Não gosto de colocar o shoyu, molho de soja puro. Por quê? Ele é um pouco mais salgado, então eu diluo ele. Aqui tem os 125 ml de água. E três xícaras de shoyu. Vou diluir esse shoyu aqui. E vou colocar uma colher de sopa de amido. O amido vai ajudar a engrossar. Misturo bem. Coloco. Enquanto o nosso frango xadrez está cozinhando, eu vou usar um ingrediente que é excepcional na cozinha oriental, que é o óleo de gergelim. Dá um sabor todo especial. Vou usar uma colher de sopa. E agora é só deixar apurar por mais alguns minutinhos. Quando ele começa a ficar mais grosso, o molho bem denso assim, você já sabe que está pronto. E a gente começa a finalizar esse prato. Para finalizar o nosso frango xadrez é bem simples. Tenho aqui cebolinha. Vou cortar ele em pedaços grossos, sempre na diagonal. Para dar um desenho bem bonito no prato. Já tenho a minha cebolinha cortada. Agora eu vou pegar o frango xadrez, desligo ele. Já está pronto, com uma consistência bem legal. Coloco num bol. Nosso frango xadrez está no bol. Cebolinha. E o toque final. Um pouquinho de amendoim salgado já, e sem a pele dele, sem a casca. E é isso aí. Está pronto o nosso frango xadrez. Rápido, simples. Tenho certeza que a maioria dos ingredientes você já tem em casa. Se gostou, curte, compartilha com os amigos e se inscreve aqui na TV Leão. Já estamos no fim do ano, então vou preparar no nosso próximo vídeo um prato de churrasco. Vou ensinar vocês a preparar um pão de alho. Quem já fez pão de alho? Isso aí. Fica ligado na TV Leão, a nova cara da web. Segura aí um pouquinho. Faz a sua inscrição. Me ajude aí. Aperte o botão inscreva-se. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E não esquece de apertar o sininho logo do ladinho da inscrição. Sabe por quê? Porque daí toda vez que tiver produto novo, vídeo novo, você fica sabendo. O teu telefone avisa. Faz PIM! TV Leão. Muito obrigado por estar aqui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.